Fala galera que curte o canal do Tio Alex, beleza? Olha eu aqui de novo, estou pegando firme pessoal, colocando muito vídeo que é para a gente conseguir aprender cada vez mais E hoje a canção da Laura Sogelli, Santo Espírito, Holy Spirit Numa versão simplificada para a criançada conseguir tocar, você que está aprendendo agora, ok? Então eu dei uma arrumada nela para não ter tantos sustenidos Na verdade não vai ter nenhum, só um que é o Sib O Sib para quem não lembra é essa nota aqui, mão esquerda, prende aqui, dois aqui Se você chegou no canal por aqui, se inscreva no canal, volte no vídeo 1 pessoal Esse aqui já é o vídeo 110, 112 eu acho Volta lá no começo com o ensino básico da flauta até chegar aqui, tá bom? Aqui nós já estamos bem longe Se você chegou aqui, inscreve no canal, volta E não esqueça de deixar o seu joinha e o seu like Vamos lá, Santo Espírito Vamos com o tio Alex, vou deixar as notinhas aí e você me acompanha, ok? Ok E aí 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 Pronto. É só pausar, voltar e treinar de novo. Por quê? Porque essa parte que você fez já até aqui é a música toda. Você só fica repetindo a mesma coisa e a mesma coisa. Não tem necessidade de a gente tocar ela inteira. Então nós começamos no iniciozinho da canção. Depois, Santo Espírito és bem-vindo aqui. E o resto só é a mesma coisa. Tá bom? Beijo do Tio Alex. Bem facinho pra todo mundo conseguir tocar. Deixa o seu joinha. Fui galera, valeu! Tchau!